Olá pra todos, muito bem-vindos ao nosso canal Astris na Cozinha. Eu sou a Rejane e hoje eu tô trazendo uma receita deliciosa, que eu acho que é quase unânime, que todo mundo adora, né? Geléia de frutas vermelhas. Mas essa é um pouquinho diferente. Não é aquela geléia tradicional com aquelas frutas que a gente sempre vê por aí. São frutas bem conhecidas aqui do nosso paladar brasileiro. Ficam deliciosas na geléia. E no final vai ter um toquezinho que vai fazer toda a diferença que a pessoa fica pensando o que tem nessa geléia que ficou tão gostosa. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos comigo! Antes de começar o vídeo, como eu sempre venho pedir pra vocês aqui, se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa um like e ativa as notificações. Vocês vão estar recebendo sempre em primeira mão quando sair receita nova no canal. Vamos dar início à nossa geléia então. Aqui, eu falei pra vocês que as frutas eram um pouquinho diferentes dessas que a gente tá acostumado a ver, né? Quando fala frutas vermelhas, né? Geralmente é mirtilo, amora. Nessa aqui, a gente vai usar morango, que não pode faltar, né? Geléia de frutas vermelhas tem que ter morango. Só que no lugar daquelas outras frutinhas que a gente tá acostumado e que nem todo lugar tem, eu vou fazer com uva. Essa uvinha sem semente linda, que parece um mirtilo. Deliciosa, super doce. E eu vou usar ameixinha. Eu chamo de ameixinha, que não sei, né? O nosso Brasil é tão grande, cada um pode ter um nome diferente. Me fala aí qual é o nome que é na região de vocês. É essa aqui, ó. Ameixinha ou nectarina também, tá? Ela é assim dentro, ó. Deixa eu cortar aqui. Ó, tira a semente e deixa toda picada assim. Pode ser com casca mesmo, tá? Não precisa tirar. E açúcar cristal. Pra geleia, eu uso sempre açúcar cristal, tá? Ele vai deixar a geleia mais brilhosa, mais cremosa. Fica bem melhor. Aqui, vamos dar uma misturada. E ligar o fogo. No começo, até começar a ferver, pode deixar o fogo mais alto, tá? Começou a levantar um pouquinho de fervura baixa. Aí tem que ter paciência com geleia, tá? Vai sempre dando uma olhadinha, de vez em quando vai mexendo pra ela não pegar no fundo. Até ela ficar com a consistência que a gente quer. Mas antes de finalizar, eu vou trazer uma dica maravilhosa pra vocês aqui. que vai dar um sabor todo diferenciado nessa geleia. Fica comigo que vocês vão ver. Olha só, pessoal. Eu não falei pra vocês antes, mas agora eu lembrei de detalhe. Estão vendo como ela já tá começando a criar água aqui? Por esse motivo, não precisa adicionar água na geleia, tá? Porque essas frutas, elas já têm bastante água. Morango, a uva, depois vai ter também. Então, se vocês acrescentarem água agora, no começo, ela vai demorar muito mais pra dar ponto, tá? Ó, aqui já deu uma fervidinha. Agora eu vou baixar o fogo, tá? Vou deixar o fogo baixo. E vai acompanhando. Vai sempre mexendo de vez em quando, que ainda ela vai soltar bastante água. Voltando aqui com a nossa geleia. Olha só, que linda que ela tá já. A fruta ainda, elas estão em pedaços, tá? Essa é uma geleia que ela fica com os pedaços da fruta. Ela não fica aquela geleia toda desmanchada. Eu acho até mais bonita e mais gostosa na hora de comer, né? Então, nesse ponto aqui, agora, vamos adicionar suco de meio limão siciliano e a raspinha dele, tá? Vamos colocar aqui. Ele vai dar um frescor e uma acidez deliciosa nessa geleia. Não fica enjoativa, fica refrescante. Vocês vão ver que faz toda a diferença. Se vocês não gostarem do limão, especificamente, pode usar suco de laranja, também fica gostoso. É que assim, o limão siciliano, na minha opinião, ele é uma mistura entre o limão, o nosso taiti, o verde aqui que a gente tá acostumado, e o suco de laranja, né? Ele fica suave ali no meio dos dois. Mas se vocês não gostarem, pode usar suco de laranja que também fica uma delícia. Aqui eu vou deixar mais uns 10, 15 minutos, pra ela chegar na consistência e mostro pra vocês. Chegou no ponto que a gente queria da geleia. Olha que coisa mais linda, brilhosa. Como eu falei pra vocês, tá? Ela é uma geleia com as frutas em pedaços ainda. Aquela que dá bastante água na boca. A gente olha, identifica as frutas que estão ali, né? Então assim, pessoal, eu vou desligar aqui pra não passar. Eu deixei 20 minutos antes de colocar o limão, tá? Até naquele ponto do limão ali, e depois deixei mais 10 minutos. Depois que eu coloquei o limão, eu baixei mais ainda o fogo, tá? E tô sempre dando uma olhada aqui na geleia. Não deixa ela sozinha, porque ela queima bem fácil, tá? Então, ó, nesse ponto aqui, tá perfeita, brilhosa. Agora eu vou colocar no recipiente, vou esfriar, né? Porque ela tá super quente. E venho provar junto com vocês. Vamos pra parte boa de fazer a geleia, então. Sabe qual é? Sabe, né? É de comer a geleia, é claro, né? Eu deixei ela na geladeira. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Filma aqui. Olha a textura dessa geleia. Vê se não dá água na boca. Olha só, pessoal, essa geleia, ela rendeu, essa quantidade de ingredientes que tava descrito lá durante a receita, ela rendeu 380 gramas de geleia pronta. Aí vocês vão me dizer, ah, mas daí compensa mais comprar pronta. Pode até ser, né? No valor, porque as frutas estão um pouco caras hoje em dia, mas ela não tem nada de conservante, aromatizante. Ela é natural e feita por vocês, né? Então, agora vamos provar. Eu deixei aqui uma fatia... Ah, pessoal, deixa eu falar pra vocês. Esse pão aqui tá no canal, tá? É um pão sem glúten com grãos, delicioso, com sementes. Procura lá na playlist das comidas sem glúten. Vocês vão achar. Maravilhoso. Vou pegar um pouco da nossa geleia. Olha os pedaços de fruta, como eu falei pra vocês. Não é que é pra comer com geleia, é pra comer com geleia, né? Vamos lá. Meu Deus, façam. Não é porque eu tô fazendo essa receita, mas façam que vocês vão ver que delícia que fica geleia com morango, ameixinha e uva. E o limão siciliano no final, nossa, dá aquele toque cítrico, meio floral, delicioso. Façam aí que vocês vão ficar fã dessa geleia tanto quanto eu. Gente, deixam like se gostaram da receita. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até no final. Compartilha com os amigos, que a gente sempre tá buscando receitas boas pra trazer aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.